Em novembro volta a estar em destaque em Santarém o dramaturgo Bernardo Santareno. Este ano assinala os 50 anos de alguns grandes textos com a assinatura de Bernardo Santareno como o Crime da Aldeia Velha, o Lugre e o Livro de Crónicas nos Mares do Fim do Mundo. O Instituto Bernardo Santareno e a Câmara Municipal promovem durante todo o mês diversas atividades desde ciclos de teatro no Teatro Sá da Bandeira, a quarta edição da Grande Gala Santareno e várias exposições durante todo o mês de novembro. O programa em novembro, mês de Santareno, foi divulgado pelo Presidente do Instituto Bernardo Santareno, Vicente Batalha, acompanhado por jovens atores do Teatro do Azeite e pela atriz Maria José. Vamos ter aqui uma exposição de Bernardo Santareno que vai ficar batendo todo o mês de novembro. É a exposição Bernardo Santareno, pseudónimo de António Martim do Rosário, Vida e Obra, que vai ter a função de chamar a atenção para a Vida e Obra de Santareno e para pôr as jovens gerações em contato com Santareno. Para isso, a exposição terá diversas atividades de animação pelo Centro Dramático Bernardo Santareno e pelo Teatrinho de Santarém, através da Sofia Vieira, que irão para as escolas desenvolver atividades nomeadamente centradas em três obras que este ano fazem 50 anos. Quais são essas obras? Duas peças de teatro, o Lugre e o Crime da Aldeia Velha e o livro de Crónicas do Santareno nos mares do fim do mundo, um livro interessantíssimo que recomendaríamos essa leitura a todos porque é um livro que nos relata, relata-nos a dura e humana experiência que Santareno teve como médico embarcado nos mares da Terra Nova, na pesca do bacalhau. Relativamente às exposições, temos ainda duas exposições que vão estar patentes no Teatro Cidade da Bandeira, uma do dia 1 de novembro ao dia 21 de novembro, Santarém Capital do Teatro e do dia 22 de novembro até o final do mês, os prémios Santarém Teatro Carreira. Portanto, chamar a atenção para essas exposições. Para além disso, nós vamos ter o ciclo de teatro de Bernardo Santarém e queríamos dar realmente um enfoque particular à estreia que o Teatro do Azeite vai fazer do Pecado de João Agonia, uma importantíssima peça de Santarém. O ciclo de teatro Santarém culmina com a peça O Crime da Aldeia Velha pelo grupo Mérito Dramático Avintense, no dia 28 às 21h30, grupo que em 2010 comemora 100 anos. A Grande Gala Santarém, no dia 22 de novembro, no Teatro Sá da Bandeira, volta a premiar grandes nomes do teatro português, com os prémios Santarém de Teatro 2009. A Orquestra Santos Rosa será a orquestra residente, a que se junta a soprano Ana Paula Russo e o tenor João Pedro Cabral, acompanhados ao piano por Nuno Lopes. Ao palco vão ainda subir Carlos Mendes, Jorge Palma e dois bailarinos da Companhia Academia de Dança Antiga de Lisboa. O teatro marcará a presença com o veto do Teatro Oficina. Na Grande Gala Santarém serão ainda entregues os prémios da 2ª edição do Prémio Nacional Teatro Pernardo Santarém, cujo vencedor foi Domingos Lobo com a peça original Não Deixe Que a Noite Se Apague.